Música Como nunca aconteceu Foi perdida dos pés Sempre sem escaparar Destruí-se a capela E o Senhor foi falar Destruí-se a capela E o Senhor foi falar Quando andamos no mar Ficámos admirados Avistamos uma cruz Era o Senhor dos milagres Avistamos uma cruz Era o Senhor dos milagres Encontramos o Senhor E o Senhor dos milagres 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 Mas é este é o amor, quando chega o mascarado, é a manucrada em sol. E batei à porta, jogando e baixando, que a loma da taça, a luta de filhão. Esquida em cinco, escreve na graça, é desistida, é um palco de casa. Mas em trocas de cantal, há muita alegria, aparecem mascaradas de gerenia. Mas em trocas de cantal, há muita alegria, aparecem mascaradas de gerenia. Mas é este é o amor, quando chega o mascarado, é a manucrada em sol. Mas é este é o amor, quando chega o mascarado, é a manucrada em sol. E batei à porta, jogando e baixando, que a loma da taça, a loma da taça, a loma da taça. E batei à porta, jogando e baixando, que a loma da taça, a loma da taça. E batei à porta, jogando e baixando, que a loma da taça, a loma da taça. E batei à porta, jogando e baixando, que a loma da taça, a loma da taça. E batei à porta, jogando e baixando e baixando e baixando e baixando e baixando. Vamos para a meia ponta, em meia ponta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Vamos dar a meia-volta, a meia-volta, vamos dar. Vamos dar a outra manhã e adiante de ocupar. Adiante de ocupar, diz que Deus já está ficando. Adiante de ocupar, diz que Deus já está ficando. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. Vamos dar a meia-volta, a meia-volta, vamos dar. Vamos dar a outra manhã e adiante de ocupar. Que Deus também deixe-se estar, eu não posso estar pior. Que Deus também deixe-se estar, eu não posso estar pior. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. O amor que Deus quiser, eu trago aqui ao meu mar. Clim 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 Cl Música 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 Música